Clube do Livro de volta na TV Unicinos, também na Unicinos FM 103.3. O assunto do programa da semana é as intermitências da morte de José Saramago. Chegamos ao último bloco, vamos agora então para os nossos apontamentos finais e falar um pouco sobre o final do livro também, como a gente falou, é bem diferente do começo. O começo do livro não tem protagonistas e esse mais final tem ali a morte, como então a protagonista central ali, buscando o violoncelista que ela não conseguia matar. E ela acaba se apaixonando pelo sujeito, encontra-o, ela se veste de mulher, entre aspas. E a história, na verdade o final até eu não imaginava que seria daquela forma ali. Eu achei até um final romântico demais até para uma história que parecesse tão crítica e irônica, né? Não sei o que vocês acharam. Cai num clichêzinho assim, né? Não sei se a gente pode dizer que Saramago tem clichê. Desculpa aí, pessoal, questura do Saramago. Que isso, né? Esse escritor maravilhoso, prêmio Nobel, fantástico, adoramos ele. Mas ele derrapa um clichêzinho, beleza? A gente não imaginava esse final, pelo menos eu não imaginava. A gente segue toda uma crise ali, falando de política e tal. Daí chega no final e começa um romance. Eu realmente não esperava pelo final. É, mas ele vai dando pistas que vai encaminhar para isso aí, né? Desde quando ele vai dessa segunda metade. E quando ela vai tomando, a morte, ela vai tomando alguma forma mais, vai sendo humanizada ali. Ah, aí é que tá. Tem a questão do cachorro, né? Do violoncelista, quando ela tá lá vendo ele dormir. Ela chega na casa do cara e aí tá vendo ele dormir lá, pensando, poxa, como é que eu não consegui matar o cara? E o cara tem um cachorro, que é muito amigo dele e tal, muito próximo dele. E daqui a pouco a morte chega e tá sentado ali, o cachorro vem próximo dela. Tu vê algumas pistas que ela vai se humanizando, sabe? Tipo, bota a cabeça no colo, logo, do tipo, da morte, cara. Aquilo ali eu acho que também dá uma... Porque ela não coloca a morte, entendeu? E ela para pra pensar assim, poxa, se eu matar esse jeito, quem vai cuidar do cachorro, né? Que é uma coisa curiosa, assim, que nunca passou pela cabeça da morte, mas, poxa, quantos gente ela já matou, né? Mas agora ela pensa, né? Então, ela realmente, ela começa a ter um sentimento, né? Só pra dar uma contextualizada bem rápido, como o Rodrigo tinha dito no bloco anterior, né? A morte vai investigar, porque que essa carta volta, né? Essa carta volta, vai, volta e vai naqueles alfarrábios dela, naqueles fichários, naqueles livros e descobre que é este cara, que é um músico, um violoncelista. Né? De 49 anos e o cara não podia virar os 50 ali, né? É, ela tinha que morrer antes dos 50. Mas acabou virando os 50, né? E aí, por isso que ela vai atrás, vai pesquisar, quer saber quem é. Então, ela vai até a casa, mas nesse momento ela é morte, né? Ela é aquilo que não é nada, digamos assim, né? Ela não tem uma representação, não tem um corpo físico. Ela vai lá e começa a observar, então, esse dia a dia, que é isso que o Calbi falou, né? O dia a dia desse músico, né? Como é que é a casa dele, como é que ele dorme, fica observando ele dormir, a relação dele com o cachorro, a relação dele com a música e começa a se afeiçoar esse cara. E aí, e a tal da carta volta, né? Volta o tempo todo. Aí ela pede pra Foice dela. É, fazia uma conversa com a Foice. Me lembrei muito da Turma da Mônica. Obrigada, Maurício de Souza, nesse momento, né? Lembra do Penadinho e a Foice? A conversa com a Foice, que tem um outro nome muito... Gadanha. Gadanha. Isso, que deve ser um nome português, né? De Portugal, pra... Mas nem com a ajuda da Gadanha, não tem jeito, né? A Gadanha é meio monossilábica, né? Isso aí, né? Mas, ao mesmo tempo, ela é um pouco a consciência dela, né? Ah, é. Interessante. Sim. Mas aí, daí a morte... Então, pera aí, só um pouquinho. Agora eu vou virar, vou tomar uma forma humana. E aí, toma a forma de mulher, né? Vem com uma forma feminina, bem bonita. E aí, vai começar, então, a... Então, vai aparecer pra ele em forma feminina, né? Então, acompanha ele em ensaios lá, porque ele toca numa orquestra. Vai encontrar ele num concerto, conversa com ele. E aí, os dois começam a se aproximar. E aquele papo bem de flerte. Eles flertam até o telefone, um determinado... Flerte fatal, poderia ser. Tá reuída, né? E até o telefone, eles estão flertando. O cara se apaixona pela morte. Eu quero saber que é a morte, obviamente, né? E a morte se apaixona por ele, né? E o diálogo é tão bem construído, né? Entre o cara, o violoncelista e a morte. Que ele fica entendendo que ela estaria flertando. Enquanto que ela tá tendo um subterfúgio ali pra falar que ela é a morte. Ó, eu tenho aqui um negócio pra te entregar e tal. E ele já aponta. E a tá da carta. Não, eu tenho uma carta. Eu tenho uma carta. Não, mas é uma carta que tu vai me elogiar aqui, pro meu desempenho, né? Não, não é bem isso. E ele já fica, opa. É engraçado que ela se preocupa em dar a carta também, pra que ele consiga ver alguém pra cuidar do cachorro, né? Que o Rodrigo comentou antes. Ah, eu preciso entregar a carta. Porque essa carta dá aquilo que a gente tinha falado antes, aqueles dias, oito dias, pro sujeito se preparar, né? E é curioso porque a história, e a gente tem que chegar até no final dela mesmo, né? Oh my God. Que a morte, então, no fim das contas, se apaixona realmente pelo cara, não entrega a carta pra ele, queima a carta, e apenas a morte poderia fazer isso, né? Ninguém mais poderia, né? Os dois têm uma noite de amor, não é mesmo? E no dia seguinte, ninguém morreu. A primeira frase do livro é a última frase do livro. A morte não matou o violoncelista. Não cumpriu. E não, e mais ninguém também, né? Porque ela abandona, pelo visto, o seu trabalho. E é curioso que o Saramago deixa várias dúvidas, né? E aí, ninguém mais morre mesmo também, né? O que acontece com aquele país? Não se sabe. Se sabe apenas que a morte, nossa protagonista da história, encontrou um grande amor, assim como o violoncelista, que até os 50 anos de idade estava sozinho, não tinha ninguém, tinha apenas o cachorro, então, como companheira. Exatamente, a morte ficou humanizada, né? Ficou com aquela forma feminina, parece que teve um pouquinho mais de compaixão, teve alguns sentimentos humanos, assim, né? É. Interessante, né? Uma coisa interessante, também que a gente não comentou, é que existem várias mortes. Dá a entender que existem várias mortes no livro, né? Porque era a morte daquele país, né? Tanto que ela deixou de matar naquele país. Daí, até, às vezes, ela se questiona, ah, quem serão as outras mortes? E daí tem as mortes dos animais, tem as mortes das plantas. E daí, até, ela vai fazer uma parceria lá com a morte dos animais, pra Borboleta anunciar a morte, né? É, a Borboleta tem uma caveira no serviço, né? É. Daí, ela fica se questionando, ah, será que eu posso pedir pra morte? E daí, ela também se questiona se ela tem um chefe, porque desde que ela começou a matar, ela sabia que era a única tarefa dela. Então, a quem ela... E daí, ela decidiu... A quem ela se reporta, né? Pra quem ela ia falar que ela não tava conseguindo matar uma pessoa? Tipo, será que o chefe ia vir falar pra ela, xingar ela? E, porque quando ela parou de matar, ninguém falou nada, né? Então, é engraçado quando ela se torna humana, que tem esses questionamentos também da morte, né? Pra fechar aqui, vamos ler algumas partes que achamos mais interessantes aqui, pode ser? Pode. Posso começar contigo, Calbi? Olha, tio, eu tenho aquela página 45, eu já li, eu posso ler aqui uma pequena descrição bem detalhada, pra vocês terem uma ideia desse ponto que a gente pegou lá no primeiro bloco, que por vezes ele começa a ficar prolixo, assim, começa a ficar detalhado até demais, vou ler ela... Calbi vai pegar a parte aqui... Vai pegar a parte das divagações? Problemática. Problemática, vou pegar a parte crítica aqui, ó. Quando o violancelista, então, tá num parque com o cachorro dele, ele pega um manual de entomologia, tudo bem? Aí, a partir daí. Por falta de preparação prévia, não espera aprender muito com ele, mas distrai-se lendo que na Terra há quase um milhão de espécies de insetos e que esses se dividem em duas ordens, a dos pterigotos, que são providos de asas, e os apterigotos, que não as têm que se classificam em ortópteros, como gafanhoto, blatoides e assim por diante. Ele vai na minúcia, entendeu? Vai na minúcia, é ótimo. Fernanda Schmidt. Eu separei aqui uma frase que defende a morte. A propósito, não resistiremos a recordar que a morte, por si mesmo, sozinha, sem ajuda, sem qualquer ajuda externa, sempre matou muito menos que o homem. Na página 90. Interessante mesmo essa palavra. Antes da morte, que tal sorte também, que tanto repete no começo do livro também, porque ficou meio complicado aquele momento. Camila, aqui eu... Tá, eu separei aqui uma parte que é então o diretor-geral da TV, ele pega essa carta da morte, onde a morte, enfim, faz um pronunciamento, faz um anúncio à humanidade, o diretor da TV vai então falar, sei lá, imagino que em cadeia nacional e tudo mais, sobre isso. E ele tá naqueles preparativos, a gente sabe como é que é isso, né? Então, né, a gente tá meio acostumado a entrar no ar na rádio, na TV, sabe que é um momento meio tenso e tal, né? E daí eles ficam se preocupando com várias coisas e tal, e aí o cara que vai colocar ele no ar, o responsável do telejornal, né, diz pro diretor de TV, não haverá tempo para que o maquilhem, maquilhem. Ótimo. Daí o diretor de TV diz, não quero ser maquilhado, a leitura será bastante breve, os telespectadores nessa altura terão mais coisas em que pensar, que se a minha cara está maquilhada ou não. Muito bem, o senhor diretor-geral manda. Em todo caso, a diretor-geral, tome providências para que os focos não me ponham covas na cara. Não gostaria que me vissem no ecrã com um aspecto de desenterrado. Hoje, menos que em qualquer outra ocasião. Muito boa. Não tem tempo de me maquiar, mas também dá teu jeito aí. Dá teu jeito, porque não fica o que é esse que é rápido. Arruma aí esse foco, entendeu? Arruma. Muito legal. Também não quero sair tão, assim, horroroso, né? É verdade. Eu peguei o começo do livro, porque a gente sempre fala aqui, né? O começo do livro, ele nos pega. E esse aqui é muito bom. No dia seguinte, ninguém morreu. O fato, por absolutamente contrário às normas da vida, causou nos espíritos uma perturbação enorme. Efeito em todos os aspectos justificado. Basta que nos lembremos de que não havia notícia nos 40 volumes da História Universal, nem ao menos um caso para a mostra, de ter alguma vez ocorrido fenômeno semelhante. Passar-se um dia completo, com todas as suas pródigas 24 horas, contadas entre diurnas e noturnas, matutinas e vespertinas, sem que tivesse sucedido um falecimento por doença, uma queda mortal, um suicídio levado a bom fim. Nada de nada. Pela palavra, nada. Então, isso já te coloca já dentro daquela... Sem dúvida. Daquele universo, sabe? De não-morte mesmo. E para finalizar mesmo, agora vamos com os nossos apontamentos finais. Quero saber de cada um os pontos, assim, que vão levar desse livro. Quero começar com o Calbi. Olha, eu vou levar mais ou menos naquela situação que eu coloquei dos pontos básicos do início aí, do primeiro bloco. A questão da crítica, do Saramago, que é uma crítica muito sagaz, muito perspicaz, né? Feito com ironia, né? Uma pena fina da ironia ali, principalmente, né? E essa questão do estilístico dele aí, que é a narrativa da descrição do fato, mas aliada à questão dele, dessa interlocução com o leitor. Eu acho que reforçou o que eu já tinha lido em outras obras dele. Como eu falei, eu já tinha lido essa também anteriormente. Até não lembrava, mas reforcei. E eu acho que, basicamente, isso aí, sabe? É reforçar essa questão estilística dele e na parte mais informal da crítica, assim, né? A forma como ele coloca essa questão da crítica dele. Freda Schmidt? Bom, como eu disse logo no início do programa, eu gostei muito do livro. Dá para ver até... O livro é tão complexo, tanto que o clube, a gente falou um monte, falou um monte, poderia ficar mais uma hora aqui discutindo sobre o livro, assim. Então, eu acho que o livro, ele não deixa um espaço vazio, literalmente, né? Porque está sempre todas as páginas preenchidas, assim. E o tempo todo, tu está ali pensando junto com ele, tu está refletindo. E quando tu termina de pensar, tu já começa a pensar de novo. Então, isso te envolve, a leitura te envolve, faz a gente refletir também. Eu estava comentando que eu cheguei a sonhar com a morte, assim, porque tu fica te questionando. Tipo, é uma coisa que faz parte, é certa para todos nós, né? Será que aconteceria se não existisse morte, né? Tipo, o que nós faríamos, né? É, e daí tu fica até pensando nas pessoas que, né? Teus parentes, enfim, que morreram. Tipo, ah, de repente, realmente foi melhor para essa pessoa que ela tenha morrido. Realmente, a morte é visto como uma coisa ruim, mas ela não é ruim. É um conforto que se tem, né? Tem até uma frase aqui que eu tinha separado, que quando as pessoas vão para o outro país morrer, que eles falam que é a mais suave das eutanásias. Então, tem aquele alívio, né? Respiro final, assim. Então, eu gostei muito do livro. Me surpreendi, assim, pela divisão. Não tem essa divisão, né? No livro, mas é essa divisão de que começa que ninguém mais morre e daqui a pouco a morte volta. E as pessoas têm tanto tempo para se despedir. E daí tu fica te questionando ali. Bah, olha o jeito que as pessoas reagiram, né? Como será que eu... O que eu faria se eu soubesse que eu ia morrer daqui a oito dias? E daqui a pouco a gente vai morrer daqui a oito dias e não sabe? Enfim, né? Eu acho que é melhor não saber do que levar a carta, né? Sim, sim. Pois é. Não dá para morrer, como dizem, não dá para morrer de véspera, né? É melhor não sofrer... Como é que o Rodrigo fala o negócio? É melhor não sofrer hoje de Natal, né? Não morrer na véspera. Isso, isso aí. Mas mesmo assim, fica te questionando, assim, bah, né? Olha só, a morte é uma coisa tão incerta. E até a Camila comentou antes dessa coisa de ter a impressão que a morte está sempre nos acompanhando, né? E até tem outra parte que ele fala que a morte não é complicada. A complicada é a vida, né? É verdade. Enfim, gostei muito. Recomendo a leitura, sem dúvida, até pelo próprio autor, né? E é isso aí. Bacana. Camila? Muito legal, assim, o livro. Eu volto a sublinhar aquilo que a gente falou no bloco inicial, que eu acho que são, assim, as grandes sacadas dele, do livro, que ele faz e que tem muito a ver, muita relação com os posicionamentos dele, ideológicos, filosóficos, enfim. Então, essas críticas, como ele é inteligente, assim, e ele pega uma situação hipotética, né? Mas ele vai testando como é que cada instituição de uma sociedade vai se comportar com isso. Acho isso muito bacana, essa visão que ele tem a respeito de religião, da coisa mais capitalista, da monarquia, do governo. Acho isso fantástico. Às vezes, eu acho que ele se perde um pouquinho, acaba se repetindo em alguns momentos, se perde um pouco em divagações, a gente vai junto. E às vezes fica aquela coisa... Tá, mas eu acho que isso aí a gente consegue superar. Então, eu acho muito bacana e eu gosto, apesar disso, saber que é uma coisa que exige mais, é um tipo de leitura que exige mais. Eu gosto dessa narrativa dele, né? Dessa coisa desses períodos, desse estilo peculiar dele, esses períodos grandes, cheios de vírgulas. E eu consigo, eu me identifico como se fosse um fluxo de consciência também, que é uma coisa que eu sempre falo aqui no clube, que eu gosto bastante. Então, eu super recomendo. E acho que quem gosta, enfim, do autor, pode ir atrás de biografias. Essa aqui é do João Marques Lopes, essa aqui. E é bem bacana. E... Ele vai na TV, então, Saramago Biografia. E isso, então, é bem legal, porque ele é um acadêmico, então não é alguém assim, né? Ala louca, que fez uma biografia sobre ele. Então, também é bacana pras pessoas que quiserem se aprofundar um pouquinho. Gostei muito do livro também, como eu te falei no primeiro bloco, né? A primeira metade do livro eu achei fantástica, a segunda eu acho que cai bastante, mas ainda não deixa de ser um bom livro por causa disso. E a gente tava falando antes sobre cinema, né? Sobre como seria uma adaptação desse livro. Eu acho que pro cinema, talvez, não daria tanto certo, porque é um livro muito diverso, sabe? Mas, talvez, numa minissérie fechada, com duas temporadas, primeira temporada pegando a primeira pendagem do livro, segunda temporada, a metade da morte, acho que daria muito certo. Acho que daria pra fazer, com cada capítulo, talvez uma parte que ele abarca aqui, né? Ou a última parte separada, né? Porque a parte do romance é uma coisa que cai bem para, sei lá, um filme e tal. É, talvez, é. Talvez sim. A parte separada, talvez, aquela segunda parte... Não é uma temática nova, mas, enfim, tem as suas... Tem as suas... Muitos mais interessantes também, né? Até mesmo, não sei na parte mais interessante do livro, mas tem diálogos tão bons que fazem com que ele continue interessante também a todo esse... Intermitências da Morte do Saramago. Que foi o nosso Clube do Livro de hoje, então. Quero agradecer, Calbis Carpato, Fernanda Schmidt, Camila Queu, então, pela participação no programa. Semana que vem, estamos de volta na TV e na Rádio Unicinos com mais um Clube do Livro. Grande abraço a todos e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho